Oi gente, tudo bom? Eu queria mostrar pra vocês o efeito do esmalte craquelado. Eu comprei esse daqui, o Rivka, craquelado na cor Tarsila. E eu já fiz a unha com um outro esmalte da Anna Hickman, agora esqueci o nome, depois eu falo pra vocês, que aliás eu rio de passar, eu tive que dar 4 camadas pra ele ficar mais ou menos uniforme, mas até depois que eu fiz o primeiro teste, vocês já podem ver aqui, que não precisa ser tão caprichado, porque realmente o esmalte, o craquelado ele cobre bastante. Eu quero mostrar como que é o efeito, você tem que fazer, passar o esmalte cremoso, dizem que com glitter não funciona e você tem que estar com a unha limpinha assim, depois você passou o cremoso, o esmalte cremoso, eu nem passei o spray secante que eu fiquei com medo de, sei lá, não funcionar e tal. Então, aí o que vai fazer, você vai pegar uma camada bem fininha do esmalte, bem fininha mesmo, porque dizem que se deixar muito grosso não funciona, e passar. E agora eu vejo o efeito. Parece mágica, né? Vai indo sozinho assim, tem que ser bem fininha a camada, tá? Como você espera. Esse daqui ficou um efeito mais legal do que o mindinho, eu achei, com o craquelado mais bonito. Olha como ficou. Vou passar uma outra vez para vocês darem uma olhada. Novamente, camada bem fininha. E vai. Ó. E vai craquelando sozinho. Não precisa soprar, não precisa passar nada. Interessante, né gente? Olha que pena, um craquelou aqui do cantinho, ficou meio torto. É, é isso, esse vídeo vai ser bem curtinho, é mais para mostrar mesmo como é que fica. É bem interessante, né? Dá um efeito bem legal. É, geralmente cores claras com esmalte escuro fica mais legal, porque dá um contraste melhor. Eu ia passar com preto, mas eu já tinha visto uns swatches por aí falando, falando não, mostrando em fotos que, sei lá, não tinha um contraste tão bom, ficava meio sumido. A não ser que o vermelho seja bem aceso, e esse aqui é um vermelho bem escuro. E, mas eu não sei, talvez até tente com preto mais para frente, tem esmalte para caramba aqui, 15ml. E eu gostei para caramba, vou passar só mais uma vez para mostrar. Ele fica com o esmalte depois de seco. Ele não fica, a parte craquelada, ele não fica brilhosa, ele não fica brilhante. Ele fica efeito opaco, mate, né? É, bem interessante. Mas já está ficando craquelado. É, esse videozinho é só para mostrar mesmo o efeito, espero que vocês tenham gostado. É um efeito bem interessante. É, esse vidrinho aqui eu comprei na Mais Bela Cosméticos em Mata da Praia por R$13,00. É, tem da Big Unifé, tem em outras lojas, mas eu não pesquisei, tem outras marcas também que tem craquelado, mas também não testei, só tenho esse. E é um efeito bem legal, é bem divertido e acho legal de vocês comprarem. É isso, gente. Falou. Tchau, tchau.